Bom dia! Então, o Paulo era show agora indo para os Estados Unidos. Na verdade, já cheguei nos Estados Unidos, atravessei a fronteira de carro aqui. Estou esperando a minha irmã, que é brasileira, passaporte brasileiro. A filha da minha irmã, da minha sobrinha, a Amélie, passaporte canadense e o namorido da minha irmã, que é francês, passaporte francês. Estou esperando eles aqui, tem uns 5 minutos. Ah, e meu pai também, meu pai está lá no carro, brasileiro também. Eu passei rapidão, porque tem um cartão aqui, uma carteirinha, que é acesso rápido entre Estados Unidos e Canadá. Então, vou esperar eles aqui. Enquanto isso, eu vou pegar uma maçã lá no pé. Um pé de maçã bem ali, longe, longe, mas está ali. Agora a fronteira aqui, a fronteira, passando o pé. Até mais, Paulo era show! Finalmente passamos na fronteira, eles aí, ó. Conseguiram chegar, né? Demorou, demorou. Mas o que eu estou fazendo agora, a primeira coisa que eu faço é encher o tanque, porque a gasolina aqui é bem mais barata que ir lá em Quebec. Que é uns 30% do passe. Aqui está 2,75 galão. Quase 4 litros por 2,75. Então, enche o gasolina aqui. Economiza aí uns 30%. Ó, 30 dólares. É esse, vamos ver a granica. Xiu-tank por 31 dólares americano. Fizemos uma parada aqui em Wynoski, do lado de Burlington, 15 minutos. A cidade é muito bonitinha, e também porque tem que dar de mamar para a Rameli. A gente aproveitava e comer. Não, não é ser, irmão. Bochecha. Bochecha. Olha aí, parecendo a praia do Brasa, velho, ó. Barquinhas ali, kitesurf, boteca ali, ó. Olha aí, parecendo o oceano. Praia de Burlington, né, cara? O que você quer? Que água quente? Tem. Nessa época do ano, não. Agora é criar coragem e entrar na água. Ah, o bom dessa praia, você não paga. Você paga, eu paguei para estacionar o carro, na verdade, é 8 dólares americano. Mas, se você chegar a pé aqui, você não paga. Então, eu não encontrei estacionamento na rua. Então, fica a dica. Quem quiser entrar em Burlington, tem a North Beach. Olha aí, ó. Até para pegar um jacaré, um mini jacaré. Olha aí, anzão, eles já estão desplaçados dentro. Então, as oldinhas aqui, as do vento. Maravilha! Uma delícia a água. E só entrar. A água está uma delícia agora. A melhor coisa que eu fiz foi entrar. Difícil é sair. Ventão. Arrepiado. Tempo fechou, parceiro. Vamos para a cidade, dá um rolê. Acabou o verão também. Então, já cheguei em Burlington. Estacionei o carro. Olha aqui do lado de quê. Harley Davidson, parceiro. Aqui no verão, bomba. Muita gente de moto e bikes. Representando, ó. Brasil. Reais aqui. E olha aqui. Quando eu vim com a minha mãe, eu falei de um lugar, né, que vende bagel, né. Estava contratando gente aqui. Até hoje está contratando, ó. 15 dólares a hora. Burlington Bagel Bakery. Estão aí, ó. Estão precisando mesmo. Apesar de ser uma cidade cheia de estudantes, ainda estão precisando de vaga ali. Às vezes a rotatividade é muito grande, né. E 15 dólares a hora não está tão mal, né. Vai lá, meu pai, tomar um sorvete do Peace, Love and Ice Cream. Ben & Jerry's. O pai está ali, esperando para tomar um sorvete. Preocupado com Vila Nova, que está indo mal. Está quase caindo para a Série C. A terceira divisão. Arrasado. Será que a Amelie está gostando aqui? Amelie, você está gostando? Está gostando aqui, Amelie? É bom ou não? Sim. 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 Não. Amelie está gostando. Então é isso. Dia rápido aqui em Burlington. Trouxe meu pai. A gente não foi para a fábrica da Ben & Jerry's, mas tomamos um sorvete da Ben & Jerry's aqui, né. E temos aquele mergulhinho no rio. Meu pai amarelou outra vez. Não estava tão frio assim. E frio era para sair com o vento. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, tem que gostar. E se inscreva no canal até o próximo episódio do Pauleira Show. Voltando para a Burn toda hora. Vou para outro lugar agora. Acho que estou indo para a Ásia. Anota aí, Ásia. Valeu.